Música Estou bem de volta com o debate realizado pela TV Nazaré, mais uma vez eu quero cumprimentar você que nos acompanha através do rádio e você que acompanha também pela TV Band Juína. No segundo bloco foi feito três pedidos de direito de resposta. Durante este intervalo o assessor avaliou, nós vamos ouvir do assessor os critérios avaliados e quantos direitos de resposta foi concedido. Nos pedidos de direito de resposta, consideramos como deferido aquele que diz respeito de forma distorcida o candidato Emílio, falou que o candidato Altir havia se manifestado que a população de Juína era contrária à lei. Houve uma distorção, na verdade, o Altir fez de forma explicativa as situações de invasão no município e disse que tinham pessoas que se comportavam à margem da lei, de uma forma específica e não generalizada. É por isso que ele dá o direito de resposta. Quantos outros pedidos de direito de resposta, quando o candidato Emílio manifesta o seu posicionamento político e pessoal, compreendendo que existe uma desordem na economia, uma desordem no país em razão da má gerência do PT ao governo, é uma posição pessoal, política dele, a qual a gente compreende que não lhe cabe o direito de resposta. Portanto, um direito de resposta com 30 segundos ao candidato Altir. Mas eu quero aproveitar esses 30 segundos... Só uma observação que eu gostaria de fazer, é que o direito de resposta tem que se ater ao tema que foi mencionado, não pode ser genérico. Compreendido? 30 segundos. Eu quero aproveitar esses 30 segundos de direito de resposta para pedir ao concorrente que procure, primeiro, conhecer minha história, respeitar e não distorcer os fatos, porque distorcendo os fatos não contribui em nada para o público, até desrespeita quem está presente nesse debate e também quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Então, que se atenha à resposta e não distorça os fatos. O terceiro bloco será reservado ao presidente da Fundação Rádio e TV Educativa, Donneri José Tondelo, onde as perguntas feitas pelo mesmo, será direcionado a todos os candidatos, que irão responder conforme a ordem sorteada. A resposta para cada candidato será de dois minutos e meio. Portanto, Donneri, o senhor tem um minuto para a sua primeira pergunta. A pergunta que eu faço, na verdade, não é uma pergunta tão pontual, é uma pergunta bastante aberta. Eu recordo, inclusive, de um filósofo que abre a racionalidade para os tempos modernos, e ele fala de que, quando se tem um problema, nós precisamos esquartejar o problema e resolvê-lo a partir daquilo que é mais fácil, da parte mais fácil. A pergunta que eu faço aos candidatos é, quais são os problemas que afetam o nosso município? Aqueles que precisam de uma resposta urgente, a resposta da hora, aqueles que podem aguardar um pouco, curto, médio prazo, e outros problemas de médio a um prazo maior. Nós vamos realizar o sorteio para saber a ordem de resposta. Primeiro candidato a responder, candidato César. Segundo candidato a responder, candidato Altir. E o terceiro candidato, Emílio. Candidato César, o senhor tem dois minutos e meio para a resposta. Obrigado, senhor. Que é a habitação, as casinhas foram invadidas, muitas pessoas me procuraram para saber o que eu ia fazer nessa situação. Eu falei, vamos fazer um estudo, direito a quem há de direito e punição para quem tiver que ser punido. Então, porque muita gente se aproveita da inocência das pessoas, daqueles que realmente precisam para ganhar dinheiro. Então, a especulação será combatida. Outra questão é a saúde. Na saúde, nós vamos realizar uma conferência municipal de saúde, para a gente saber em que pé que está. Porque eu converso com as pessoas, um diz, ah, está melhor do que estava antes, precisa melhorar muito. Então, não se sabe exatamente como que está a saúde, mas que há mais reclamação do que contentamento. Então, a saúde, nós iremos fazer uma conferência, não vamos prometer fazer um monte de coisas. A gente vai melhorar o que está ali. Então, a prefeitura, a gente sabe que não tem verbas estratosféricas, mas que dá para arrumar melhor o que tem ali. Principalmente na questão do atendimento, treinamento de funcionário e verba mesmo. Nem que a gente precise revisar alguns contratos, ver quem está recebendo de mais e quem está recebendo de menos. Outra questão é a defensoria pública. Que as pessoas estão sem esse defensor público na cidade e alguns particulares é que tem se revezado na defesa daquele que mais precisa. No médio prazo, será a questão da preservação dos recursos hídricos. Então, a gente precisa de água, saúde e a gente precisa preservar essa água. E principalmente a questão da revitalização. Então, o DAES é um órgão que funciona e nós precisamos melhorar esse DAES para aproveitar melhor esses recursos para esse saneamento. E, a longo prazo, precisamos saber qual é a vocação comercial de Juína. Qual é a vocação dela? Para que ela agregue mais valor, que dê renda para todo mundo e que seja bom para toda a cidade. Próximo candidato a responder. Candidato Altir, dois minutos e meio. Essa pergunta é interessante, nos remete a um importante filósofo, em que ele fala sobre diversas coisas, mas, principalmente, ele diz em determinado momento que eu daria tudo o que sei para saber pelo menos a metade daquilo que eu ignoro. E, na vida pública ou na função de prefeito, com certeza tem muitas coisas que a gente conhece e outras coisas que a gente ignora e vai ao longo da gestão, desempenhando e desenvolvendo. Mas, rapidamente, dizer que cada setor específico tem situações de curto, médio e de médio e longo prazo a serem resolvidas. Na questão da infraestrutura, por exemplo, de curto e médio prazo, nós vamos reativar a fábrica de tubos para fazer a drenagem das águas pluviais, nós vamos reativar a companhia de asfalto municipal e dar início à pavimentação, onde ficou parada em todos os bairros da cidade nos últimos quatro anos. A médio e longo prazo, nós vamos procurar implantar, junto com a fábrica de tubos, uma fábrica de construção de pontes de concreto para, gradativamente, estar substituindo as pontes de madeira, dentre outras. Na questão da saúde, de imediato, nós vamos, novamente, levar de volta os medicamentos para os postos de saúde, acabando com a centralização, para facilitar a vida das pessoas. Vamos procurar aproveitar mais as especialidades médicas aqui, diminuindo o número de pessoas que vai a Cuiabá todo dia. E a médio e longo prazo, nós vamos procurar ampliar os espaços, os leitos de atendimento, para que possa ter um atendimento para o maior número de pessoas, tendo em vista o crescimento da população de Juína e de toda a região. Na questão da educação, nós temos hoje quase 500 crianças que não têm vagas em creches, em centro de educação infantil, então nós vamos iniciar de imediato, primeiro, a finalização de obras que estão paradas e inacabadas. Segundo, a construção de novas salas dos mais diferentes bairros, para que possam ser ocupadas pelas crianças. Na questão de logística, nós, a curto prazo, nós vamos estar investindo naquilo que está no rol do município. E também viabilizando e trabalhando para que seja feito o asfalto daqui para a coloniza, mesmo não sendo algo da esfera municipal. A médio e longo prazo, tentar fazer com que a bancada federal coloque recursos para o asfalto de Juína e Vilhena. Próximo candidato a responder, candidato Emílio, dois minutos e meio para a resposta. A pergunta do bispo é uma pergunta muito importante, eu acho que é a mais importante de todas, porque vai aglomerar, agrupar todos os projetos. Para mim, todas são de curto prazo, mas claro que nós temos que dividi-las. Em primeiro lugar, a saúde do município. A saúde do município é o primeiro motivo. Como que eu vou ter trabalho se o povo não tem saúde? Vamos ter saúde para Juína. Vamos fazer o que? Fazer mutirão de atendimento cirúrgico em Juína, na área da ginecologia. Hoje tem mais de 500 mulheres na fila com problemas ginecológicos, problemas de vesícula, problemas de adenoide. Hoje tem uma amiga minha com filho em Cuiabá, operou adenoide, está toda feliz, sendo que nós temos um profissional em Juína. Temos que voltar isso para Juína. Primeiro lugar é a saúde. Segundo lugar é a questão da Secretaria de Indústria do Comércio, que é a mais importante, está abandonada. O povo de Juína precisa de emprego. O povo de Juína precisa de lugar para trabalhar. As empresas que estão fechando precisam de apoio para mantê-las abertas. E junto com a Secretaria de Indústria do Comércio, temos também que falar sobre a questão da creche. Precisamos de vaga nas creches para as mães e os pais trabalharem. Hoje tem mãe trabalhando e pai cuidando de criança. Tem pai trabalhando e mãe cuidando de criança. Então isso é uma obra que tem que ser feita com urgência e também o asfalto. O asfalto de Juína é uma coisa que Juína tinha que estar 90% asfaltada. Uma cidade que tem uma renda boa, uma cidade próspera. Temos também, em falar também, no hospital regional de Juína. Devemos trazer o hospital regional para Juína. E outra coisa, que ninguém acredita, mas eu acredito em Juína. Trazer a faculdade federal para Juína. Hoje temos o terreno, que é a motocross. Uma parte do motocross trazer a faculdade federal para Juína. Então, essa pergunta é boa, que engloba todos os projetos. O asfalto tem que ser um asfalto bem feito. Um asfalto com drenagem pluvial, um asfalto com esgoto. Porque eu moro no módulo 4, do lado do esgoto, do retratamento de esgoto, e eu tenho que secar a fossa da casa da semana. Porque não está ligado. Juína tem que fazer o asfalto, fazer a rede e fazer o tratamento também. Para não jogar o esgoto e a sujeira tudo dentro do rio. Então, em primeiro lugar, é a saúde. E as empresas, e também a questão da educação e asfalto de Juína. Então, Juína tem que ser dirigida com responsabilidade no caminho certo. Nesse momento, o Bispo Dom Neri fará a sua segunda pergunta. A segunda pergunta, também julgamos que ela é muito presente, ela está muito presente em nossas reflexões, em nosso contexto, que trata da ideia de sustentabilidade. Aliás, o governo atual do nosso município tem administrado, contando com a sustentabilidade, desenvolvendo dentro daquilo que foi possível. Em ambientes democráticos, a participação da comunidade no destino dos recursos públicos gera uma responsabilidade maior e um cuidado ainda mais com a coisa pública. Na opinião dos senhores, Juína é sustentável? E poderia Juína pensar em orçamento participativo? E se Juína não é sustentável, quais são os caminhos que temos para buscar recursos para desenvolver e progredir? Não só Juína, mas a nossa região como um todo. Viajo pelo interior e a população do interior sempre olha para Juína como um município potencial que deve alavancar. Então, aqui pergunto se Juína realmente é sustentável e se poderia pensar em orçamento participativo e se não é sustentável os caminhos para buscar recursos. Nós vamos realizar o sorteio para saber a ordem de resposta. Primeiro candidato a responder, candidato Altir. Segundo candidato a responder, candidato Emílio. E terceiro candidato, César. Portanto, candidato Altir, o senhor tem dois minutos e meio para a resposta. Bom, primeiro dizer que existem inúmeras obras aqui no município de Juína que elas são fruto de um processo de discussão nos moldes do orçamento participativo. Inclusive, para citar uma só como exemplo, para não estender, o ginásio de esporte foi fruto de um processo de discussão do orçamento participativo que iniciou lá em 97. Foi buscado experiências em Porto Alegre, e experiências inclusive na minha cidade natal, que é Concórdia, Santa Catarina. E foi implantado aqui um processo que ao longo do tempo foi se transformando. E acabamos em todos os momentos, no momento de construir asfalto, nós sempre chamamos a comunidade. No momento de discutir as diretrizes orçamentárias, a LDO e outras peças orçamentárias que versam sobre a destinação dos recursos do município, sempre procuramos envolver a comunidade quando tivemos oportunidade. Eu acredito que o orçamento participativo, ele é possível de ser discutido e buscado em um molde específico e próprio, buscando as várias experiências exitosas e não exitosas existentes pelo Brasil afora. Juína é sustentável, sim. Ela depende, é claro, ainda, de buscar investimentos externos, tanto na área pública quanto na área privada. No entanto, ela tem as condições de se desenvolver, de ir implantando gradativamente a sua infraestrutura que possa acolher, de fato, e receber essa parcela da população que vem aqui para morar ou que busca os serviços aqui na nossa cidade, mesmo sendo moradores da outra região. É preciso parcerias público-privadas, investir nisso, apostar nisso, é preciso uma relação bastante afinada com as esferas estadual e federal para que a gente possa também fazer com que o poder público lá fora contribua com a sua parcela. E é preciso, acima de tudo, ter uma administração austera e uma administração com alguém que tenha visão de futuro, mas visão de futuro incluindo o cidadão, incluindo as pessoas, incluindo, sobretudo, a qualidade de vida para as pessoas que aqui moram, para as pessoas que moram nas regiões próximas, mas que dependem, eventualmente, aqui do nosso município, da nossa cidade. Ela é sustentável, ela é viável, mas a viabilidade e a sustentabilidade está, sobretudo, na integração do poder público para com a comunidade. Próximo candidato a responder, candidato Emílio, dois minutos e meio para a resposta. Eu não acredito que Juína seja uma cidade sustentável, porque nossa cidade está em uma situação difícil, hoje, estamos vivendo uma situação difícil. Temos que trazer empresas para Juína, aumentar o emprego, aumentar a renda da cidade, e ainda não vai ser sustentável. Dependemos muito da esfera estadual e da área federal para crescer na nossa cidade. Por exemplo, as obras de Juína, 99% delas são de verbas federais e estaduais. Algumas, até quando falta contrapartida municipal, deixam de ser construídas, porque, às vezes, não tem a verba para construir. Eu cheguei de Cuiabá hoje, nem sou candidato ainda, já estava fazendo parceria com deputados estaduais e federais. É o que temos que ter. Uma parceria forte, onde os deputados federais e senadores olham para a nossa cidade como uma cidade boa em incentivar e ajudar, trazer emendas e aprovar os projetos. Mas, eu estou numa situação difícil aqui hoje, porque o candidato do PT é meu amigo, mas eu não posso deixar de falar da questão do PT nacional. O povo de Juína sabe a situação que estão passando hoje. O PT hoje... Está difícil... O povo de Juína tem vergonha em dizer que é PT. Eu venho acompanhando a entrega de panfletos na rua. Eu até hoje... Até hoje ninguém puxou a mão para mim, nem deixou de pegar um santinho meu. E do PT acontece muito isso, que vocês já tenham visto. E não estou aqui defamando o candidato do PT, não. Estou defamando o PT do Brasil. O PT do Brasil hoje é uma vergonha nacional. Hoje o Brasil é um país envergonhado por conta do PT. E se a nossa cidade... Ela tinha que ser autossustentável para ter um candidato administrativo do PT, porque a renda municipal que deveria manter a cidade. Porque nenhum deputado e senador vai investir na cidade. Vai investir na cidade que tem um candidato do PT, sendo que os componentes do PT, a maioria estão presos. É uma vergonha nacional. O povo de Juína tem que ver isso. Nada contra o candidato do PT, que é meu amigo e é conhecido. Portanto, o filho dele trabalha dentro da empresa minha. Mas o PT, que é o problema, não o candidato. E nós temos que respeitar e saber que é a vergonha nacional do PT para a nossa cidade. Próximo candidato a responder. Candidato César, com dois minutos e meio para a resposta. Bem, dona Elina, a minha visão, Juína não é sustentável ainda. O que ajuda a Juína é o fato de ela ser um polo regional. Então, nós recebemos várias pessoas. Então, assim, ela é essa gigante, porque as cidades circunvizinhas dependem de Juína. Então, eu acredito que nós temos que, para buscar essa sustentabilidade, temos sim que buscar parceria com o comércio, com a indústria, através de uma administração forte, para isso valorizar o pequeno produtor, o grande produtor, melhorar a questão dos recursos hídricos, para daqui a 10 anos. Não vamos pensar só nos recursos de hoje, mas o que há que nós temos daqui para 10 anos. Atrair investimentos, atrair novas empresas para a Juína. A questão do IPTU é até engraçada, mas, andando aí pela cidade, ouvindo as pessoas, como nós sabemos, nós temos dois grupos políticos constituídos em Juína. Tem um grupo aqui e um grupo ali. Algumas pessoas trocam de grupo dependendo da sua comodidade. Mas temos dois grupos sempre. O pessoal chegou na parada, nós somos a terceira via, não coligamos com ninguém, não apoiamos ninguém, nós temos nossos projetos. Então, o que acontece? Já ouvi dizer que, quando ganha o grupo A, o pessoal do grupo B não paga muito IPTU para poder emperrar a administração do outro. E vice-versa. Então, se for o professor César Raseck o prefeito, todo mundo terá aquela obrigação moral de ajudar o município de pagar o IPTU. Porque o professor César tem ficha limpa, tem a sua vida marcada pela honestidade, e a gente vai poder aproveitar muito bem esse IPTU. E a questão dos recursos de fora, eu vou perguntar para o Altir. Altir, se você, na hipótese de o professor César ser o prefeito de Juína, e você conseguir a vaga na Câmara lá, você ajudaria a Juína? A prefeitura do pessoal? Eu tenho certeza que sim. Eu fui citado e quero o direito de... Ok. Direito de resposta, por gentileza. Direito de resposta será avaliado no intervalo que vamos fazer na sequência. Assim termina este terceiro bloco. Nós vamos retornar com o quarto bloco, que será destinado às considerações finais dos candidatos aqui presentes. TV Nazaré, nas eleições 2016. Agradecimentos.